Opa, meus sagrados, tá bom, mano? Tô aqui com mais vídeo de Shadow Fight Arena, mano. Antes de começar o vídeo, mano, gostaria de deixar um recado pra vocês, galera. Tamo aí com quase 300 inscritos, mano, tá? Falta 20 singles, eu não me engano, 20. E tamo pertinho, pertinho, mano. Assim que bater 300 inscritos, mano, vou postar um vídeozão muito brabo, mano. Tipo, mano, só de ter chegado até aqui, mano, 200 inscritos um pouquinho, você quer demais, cara. Tem que parar pra pensar que há 2, 3 meses atrás eu não tinha nem 50 direito, cara. Então, tipo, caraca, é muita coisa, mano, pra mim. E, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser, mano... Primeiro eu vou falar pra vocês, cara, até o final do vídeo, pra vocês pegarem todas as informações possíveis, mano. Vai ser um vídeo que provavelmente eu vou dividir em duas partes, caso vocês queiram. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários. Vão ser dicas atualizadas pra iniciantes, mano. Pra quem já viu no canal aí, conhece? Tem dois vídeos sobre dicas. Só que os dois eram... Um foi no comecinho, o outro foi um pouquinho depois, não foi muito instante. Então, tipo, o jogo mudou bastante de lá pra cá, mano. O jogo, se eu não me engano, tem 7... Tá vendo? Tem 7 meses, mano. Então faz uns 4, 5 meses que eu não posto vídeo de dicas, mano. Então, vou postar um pouquinho, mano, pra vocês, mano. Porque tem bastante gente começando o jogo agora, cara. Então, ajuda pra vocês, mano. Então, tipo, quem for antigo no Shadow Fight, mano, não vai ter muita coisa útil, não, no vídeo, cara. Vai ter uma coisa ou outra, talvez, mas... É mais pra quem é novo, mano. Tá ligado? Quaseada, então. Vamos começar do básico. Shadow Fight, mano, pra quem nunca jogou, é um jogo de luta, obviamente, né? Acha que isso é jogo de luta. Só que, desde o 1 até o Arena, que no caso seria o Shadow Fight 4, necessariamente falando, mudou muito o sistema de combate. Como que funciona o Shadow Fight Arena? É uma batalha 3x3, onde você escolhe 3 personagens, mano, diferentes tipos. Tipo, cada personagem vai ter o seu tipo, e o seu estilo de luta. No caso de... Como é que fala? Estilo de luta, no caso. Que, por exemplo, vai ter a Legião, a Dinastia e os Arautos. Cada um tem um jeito de lutar diferente. Onde, quem derrotar os 3 personagens do outro primeiro, ganha. É basicamente isso, mano. Só que também, no caso de hoje em dia, também tem os eventos, mano. Que, dependendo do evento, você pode jogar de diferentes formas, mano. Tipo, desafios e tal, e assim vai. E, sobre combate, mano. Como funciona o combate, cara? Pra que... Todo mundo aqui, com certeza, já jogou algum jogo de luta, mano. Todo mundo aqui, Street Fighter, Mortal Kombat, Injustice, sei lá, mano. Algum jogo de luta, vocês já jogaram, mano. Esse jogo consiste em combos, mano. E estilos diferentes, mano. Tipo, é você ser criativo, cara. Porque, se vocês fizeram, eu gravo um vídeo sobre combos, mano. Pra facilitar, galera. Que se eu for falar de combo aqui, meu Deus do céu. O cara vai demorar muito, mano. Só que tem um porém, rapaziada. O jogo tem um padrão também. Se você... Apegar muito ao padrão, você vai sofrer muito. Porque, hoje em dia, o jogo, ele sofre mudanças diariamente, mano. Não diariamente, no caso, dia a dia, né? Mas, tipo, de tempo em tempo, os personagens são alterados, algumas habilidades mudam, e também são adicionados novos personagens. E agora adicionaram dois ou três, se não me engano. É isso aí mesmo. Eles adicionam um personagem novo a cada um ou dois meses, mais ou menos. E assim vai. E também, rapaziada, pra ajudar vocês, mano, a evoluir os personagens, no caso, que você vai ter a sua conta, né? Tal. Cada nível, você vai desbloquear a uma maneira nova de desbloquear personagens diferentes, tá ligado? No começo, você já vai ter um time básico, e você vai desbloqueando conforme foi passando. Aqui, ó. Subindo de nível, você vai desbloqueando os personagens novos. E também atributos pra sua conta. Entendeu? Que facilita bastante, mano. Demora bastante? Demora, cara. Mas assim vai. E como poupar os personagens aqui nesse jogo mais rápido, mano. Você vai quando você ganha uma batalha, você vai desbloqueando o baú. No caso, aqui, ó. Um baú de herói, que seria o baú épico aqui. Você vai ganhar em cartas. Tipo um Clash Royale, pra quem já jogou. Não, Clash Clans não, né? Yu-Gi-Oh! Do Eulinks, e assim vai. Como você upa o personagem? Obtém as cartas pra upar o personagem. Meio de baús, jogando ranqueado e clássica. Por meio do passe, tanto pago quanto grátis, você vai ganhando baús e recompensas. caminhão brabo, hein? E assim vai. E também subindo de arena, mano. Que arena tem várias ligas, no caso, eu tô na última, né? Tem várias ligas, você vai ganhando cartas, baús, e assim vai. E como você vai upar, galera? Mais rápido, mano. É você, tipo, não focar em um time só. Às vezes quando você treina com um personagem novo ou outro, mas pra quem é iniciante, mano, você forma um time base e upa só ele, cara. É igual Clash Royale, você faz um deck e upa sem parar, mano. Mas uma hora você vai ter que trocar, então você vai investir num time, por exemplo. Se eu não me engano, pra iniciante vai vir esse personagem aqui, o Ling, e essa daqui, a Kate. Esse daqui já é um bom time atualmente. O Shang, ele é um personagem pra quem sabe usar, é ótimo. A Kate é um pouco esquecida hoje em dia, mas ela continua sendo muito boa. E o Ling foi nerfado ultimamente, mas só que ele é o personagem mais sólido que tem no jogo, mano. Pelo estilo de luta, mano, e as habilidades dele, se você souber dominar, você se dá muito bem no jogo, cara. E assim vai. Mas, o que mais posso falar pra vocês, mano? Qual que é o melhor time? Time exato não tem, mano. Cada um joga do seu jeito e forme o time que quiser, cara. Só que hoje em dia, como tem balanceamento, mano, o correto é você sempre seguir o método, tá ligado? Por exemplo, o Lince amanhã ele vai perder dano e o blindado vai ganhar, por exemplo. Você vai ver qual que você joga melhor ou não joga também, você também pode treinar com o personagem e você vai usar o blindado, por exemplo, mano, porque usar o Lince não vai compensar mais, tá ligado? Eu sei que você domine muito, cara, mas só que, tipo, tem horas que eles fazem os balanceamentos, mano, que o personagem fica inutilizável, cara, tipo, não dá, cara, é horrível pra usar, mano. E assim vai, cara. O que mais? Posso falar pra vocês, mano, como o vídeo tá ficando grande, mano, vou dividir o vídeo, caso vocês queiram. Então, o vídeo vai ficando por aqui, mano, tamo junto, é nóis, beijo no coração de todos. Tchau, tchau, A CIDADE NO BRASIL